Ivan Tui, Cardeal, som maior Não é bicho, é Cardeal Meu bem querido É meu chocó Não sei quem Sempre é você Por isso abri Meu coração Pra te arreglar Te dará paz E muito mais Do que você O que a dor Não sei quem Eu bem querido Meu bem querido É meu chocó Não sei quem Malzinho sempre Sempre é Por isso abri Meu coração Pra te alegrar Toda esperança Não viva a tolmena Só viva a bonança Vou ter tido a sorte De te encontrar Meu bem querido Meu bem querido É meu chocó Te dará paz Tem muito mais Do que você É minha razão É minha razão de sonhar É minha razão de sonhar Eu só tô É minha razão de sonhar O mundo melhor Eu sei Pra mim Pra mim não existe prazer Pra mim não existe prazer Se você Pra você É minha razão de sonhar A porta pro amor Entra A porta pro amor A porta pro amor Não vai deixar A gente Te arreglar Eu sempre vou te dará paz Tem muito mais Do que você Do que a nossa Imaginar Amém